3, 2, 1 No vídeo de hoje eu vou simplesmente pesquisar o meu nome no Google A primeira vez que eu fiz isso foi dia 22 de fevereiro de 2016 Eu inclusive gravei eu fazer essa pesquisa porque por incrível que pareça O corretor sempre corrigiu o meu nome pra Ronaldinho Ronaldinho Mano, sempre corrige pra Ronaldinho Porém agora o tempo mudou Naquela época eu não tinha nem um milhão de inscritos Então eu acredito que pelo menos o Google reconhece que o meu nome é um nome E não uma correção pra Ronaldinho Vamos entrar agora em jogar letra E Não, aparece Elon Musk, E-mail, Epic Games, mas ainda nada Se eu editar o N Não Ah Agora aparece papai Eu venci na vida Obrigado meu pai Já aparece em terceiro nas buscas aqui E Naldinho Vamos ver o que que aparece De cara aparece alguns vídeos Aparece aqui alguns brinquedos Aparece de fato o meu canal Como vocês podem ver E aparece assim ó As pessoas também perguntam O que que as pessoas também perguntam Eu confesso que eu tô com um pouco de medo de ver isso aqui Tá? Mas enfim Vamos dar uma olhada aqui ó Aparece meio que um Wikipedia Meu Deixa eu dar uma olhada aqui Renaldo Lopes de Oliveira Filho Mais conhecido como Renaldinho Influenciador digital e youtuber brasileiro Conhecido por produzir contratos para a plataforma de vídeos YouTube Tá valendo aqui Mas peraí 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 26 de março de 98 Minha idade Tá certa Meu nome completo Também tá certo Número de inscritos Mais de 18 milhões Tá ok Mas agora Tá falando que eu peso 70 quilos 70 quilos Eu peso 80 e poucos Nossa mano Fala que eu também mano Tenho 1,70 de altura mano Eu tenho 1,84 Por favor Consertar isso depois Viu senhor Google Continuando aqui ó Quanto o Renaldinho ganha por mês 2021 O bacana é que tem uma setinha que provavelmente vai me dar uma resposta Eu tô até com medo de olhar Mas vamos dar uma olhadinha Março 103 mil dólares Fevereiro 118 mil dólares Janeiro 53 mil dólares Novembro 14 mil dólares Patrimônio estimado Bacana é que em novembro de 2021 Tá 14 Depois vai pra 50 Depois vai pra 100 Né Não tem uma crescente normal São valores completamente aleatórios Enfim Eu já revelei em programa de televisão Quanto eu ganho Não vou ficar entrando nesse medo Mas eu gostei que ela já dá um palpite Tá ligado Já um chute Mirando Tá ligado Qual é o número de telefone do Renaldinho As pessoas realmente acham que se jogar qual é o número de telefone do Renaldinho Eles vão achar no Google Assim Fácil Vamos ver mano O que a gente tá falando aqui mano Mano Realmente eles estão colocando o número como se o número de fato fosse meu Então se quiser se aproximar dele Não mande várias mensagens Já que isso pode fazer com que ele bloqueie seu contato Seja educado e respeitoso Tem de fato um número aqui Esse número que tá no Google Não é meu E eu não faço ideia de quem seja É simplesmente uma notícia fake Mas eu vou ligar Tá com a BDD de São Paulo ainda mesmo Eu sou de Belo Horizonte Alô Alô com quem eu falo? É o Renaldinho? Meu nome é Hudson Esse não é o telefone do Renaldinho não? Não Aqui é da marcenaria do Hudson Não conheço o Renaldo não É que eu joguei telefone do Renaldinho no Google E apareceu esse número Não é dele mesmo não? Nunca te ligaram para fazer essa pergunta? Ô Se eu precisar de qualquer serviço Se você puder parar de me ligar por favor Tá bom Valeu Se eu precisar de marcenaria eu te ligo Hudson É nóis Pois é O número que fala que é meu no Google É do Hudson Vamos ver o que mais aparece aqui família Qual o valor do Renaldinho? Quanto o Renaldinho youtuber ganha por mês? A galera realmente quer saber muito de dinheiro né Qual é a altura de Renaldinho? E aqui insiste em dizer que é 1,70 E do nada qual é a idade do gato galáctico Outra coisa que também indica nas pesquisas é Onde que o Renaldinho está agora? Bom Eu estou na minha casa Mas vamos ver o que o Google diz Né Tá só falando que Eu moro em Belo Horizonte Minas Gerais Quando vai lançar o filme do Zap do Renaldinho? Mano Essa pergunta não é só no Google que pesquisam tá Perguntam pra mim também Eu também não sei dizer Quando o filme de fato vai lançar Um filme tem muita burocracia Tanto de edição Quanto de negociações Pra saber aonde que o filme vai ser lançado Mas aguardem que em breve o filme do Zap vai ser lançado pra vocês Mas vamos ver o que o Google diz Ó Tudo sobre filme Com quase 17 bilhões de inscritos E mais de 4 bilhões de visualizações no seu canal no YouTube O influenciador Renaldinho prepara sua estreia nos cinemas Para janeiro de 2022 Com o lançamento do longa Renaldinho Em uma noite infinita Depois de rodar dois originais ainda inéditos para streaming Mano Eu não sei se tá desatualizado Mas tá falando que eu preparo pra lançar o meu filme nos cinemas em janeiro Mano O janeiro já passou E o filme não foi lançado De toda forma pode ser alguma confusão Na época tava previsto pra essa data Depois acabou que não foi Acabou que mudou Negociação Pra Confusão Mas quando eu souber Eu falo pra vocês Se eu vim agora em imagens Ó Caraca velho Tem um banco de dados infinito meu Aqui no Google Mano É foto de Instagram É foto de vídeo Nem eu sabia que tinha tanta foto minha assim no Google Velho Juro Eu não sabia Da hora né mano Que tem umas fotos minhas tipo Enaldinho estranho Por que a galera tira uns prints meu com essa cara hein mano Deixa eu dar uma olhada agora nos vídeos Provavelmente vai aparecer muitos vídeos meus Mas vamos dar uma olhada ó Vídeos De fato só aparece vídeos meus mano Dificilmente vai aparecer outra coisa Porque o que eu mais faço é soltar vídeo no canal E se eu vier em mapas Que que será que vai aparecer mano Açaí do Naldinho Casa do Naldinho Antiga Naldinho Lanchonete Naldinho Tem também um negócio aqui que é Enaldinho Games O que que é Enaldinho Games hein Deixa eu ver Temporalmente Fechado Hã Não faço ideia do que seja essa localização do Enaldinho Games Uma coisa que eu achei interessante Que apareceu na busca de Enaldinho 406 mil resultados Ou seja Tem muita coisa Vou agora colocar um O na frente do meu nome Pra ser como se fosse uma frase O Enaldinho é O Enaldinho alguma coisa Vamos ver o que que vai aparecer O Enaldinho tem quantos anos O canal do Enaldinho O vídeo do Enaldinho Primeiro vídeo do Enaldinho O Enaldinho mora onde? O zap do Enaldinho O mundo louco de Enaldinho O que aconteceu com o Enaldinho? O boneco do Enaldinho Deixa eu ver O que aconteceu com o Enaldinho Que isso mano Do nada Do nada O Enaldinho perdeu o controle da Porsche E uma thumb como se eu tivesse batido o carro Mano Que que é isso Do nada Olha os bait clicks que as pessoas fazem Mano Pelo amor de Deus Que viagem velho O que aconteceu com o pain Muita gente pergunta Porque a gente não grava mais junto Sabe O que que fala aqui ó O pro player Pertence a PEN Que afirma ainda não ter finalizado Os trâmites jurídicos do contrato Reincidido unilateralmente A equipe também informou Que não irá participar da CPI A próxima edição do torneio Criado por No... Hã? Outro aqui embaixo Família Urgente Enaldinho desaparecido O que aconteceu? Mano A galera viaja Na maionese Cara Que loucura Que loucura Enfim Esse foi o vídeo Onde eu procurei O meu nome no Google E descobri que aparecem Muitas coisas legais Que de fato fazem sentido E são verdadeiras E algumas coisas Como o meu número de telefone Que não tem nada a ver De toda forma Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Pra não perder nada É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ Tchau 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 Tchau